Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabem quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida, né? A tendência de todas as instituições de alta cultura, de uns 30 ou 40 anos para cá, é se deixarem conduzir pela mídia. Por quê? Porque houve uma expansão brutal dos órgãos de mídia, tá certo? A expansão do ensino não acompanha isso aí. Então a mídia tende a desempenhar um papel cada vez mais decisivo na condução dos negócios públicos e na formação da mentalidade popular. E outras entidades, outros fatores vão sendo passados para trás. Então, de certo modo, a alta cultura deixa de desempenhar o papel de liderança e ela passa a acompanhar a mídia. Então ela vai a reboque da mídia. Isso é claro que produz um desastre formidável. Agora, eu não conheço país onde a palavra da mídia tenha, vamos dizer, uma força tão decisiva quanto no Brasil. Não porque esta mídia, principalmente a mídia escrita, seja de amplo alcance. Não é. O jornal que mais vende no Brasil vende 300 mil exemplares, que aqui nos Estados Unidos é coisa de jornal do interior. Mas, afinal de contas, você tem, para sustentar o jornal, você tem a televisão. E você tem, sobretudo, no Brasil, um fator que é característico e exclusivo do Brasil, que é um fenômeno chamado Rede Globo, que domina 70% da audiência. Você não tem um fenômeno similar em parte alguma do mundo. Está certo? Quer dizer, um canal privado que tem 70%, 70%, 80% da audiência. Está certo? Então, isso quer dizer que os cânones e os critérios de valores impostos pela Rede Globo acabam se espalhando por toda a sociedade e moldando, inclusive, as instituições de alta cultura. Então, isso significa, a maior coisa que dizer, acabou a alta cultura. Porque a topografia dos prestígios e a medida de importância das coisas passa a ser determinada por aqueles redatores da Rede Globo que não entendem absolutamente nada do negócio, mas que têm os meios de se fazer ouvir. Então, se a instituição universitária e os intelectuais de primeiro plano geral não têm força suficiente, não têm o valor, não têm a ousadia de continuar afirmando valores fora disso, eles acabam virando servidores dos órgãos de mídia. Eu me lembro que nos anos 70, eu escrevi um negócio chamado Imprensa e Cultura, mostrando que isso ia acontecer fatalmente. Naquela época, esse processo não estava completado no Brasil. Quer dizer, você tinha a vida cultural mais ou menos independente e a mídia refletia, noticiava o que acontecia ali. Mas, naquele momento, já estava começando a inverter a situação. Quer dizer, a mídia se adiantava aos produtores e criadores de alta cultura e determinava os padrões do que eles deveriam produzir. E se não produzisse dentro dos padrões, simplesmente a mídia não lhes prestaria atenção e eles seriam considerados, então, irrelevantes. Então, por causa disso, esse fenômeno no Brasil está consumado já faz tempo e você vê que a mesma coisa está acontecendo aqui, está acontecendo em toda parte, se bem que não com a mesma amplitude, quase monopolística. Então, esse fenômeno que eu assinalei ali na abertura do Inter-American Institute, dizendo que na segunda metade do século XX, os maiores filósofos acabaram sendo ignorados, não é que foram ignorados pelo estabelecimento universitário, são ignorados no Brasil. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, não são ignorados pelo establishment universitário, mas são ignorados pela mídia, então não entram na atmosfera geral da alta cultura. E, de repente, aparece um feito como Wittgenstein e ocupa um espaço monstruoso. Então, eu acho, aliás, que a presença de Wittgenstein na filosofia do século XX é um dos sintomas mais salientes de uma crise geral do intelecto, porque é uma das filosofias mais inconsistentes, mais bobas, na verdade, que alguém já produziu e, de fato, não mereceria um centésimo da importância que se lhe dá. Nós podemos dizer que os textos de Wittgenstein, todos eles compõem de duas partes. Uma parte são afirmações óbvias que qualquer pessoa percebe imediatamente e a outra parte são afirmações que não querem dizer absolutamente nada, quer dizer, entra no próprio critério dele. Ou você está falando de... Só tem três tipos de afirmativas, tem juízos de fato, tem juízos tautológicos e tem juízos que não significam nada. Eu, na obra de Wittgenstein, nunca encontrei um juízo de fato. Então, sobram as duas outras coisas. Sobram as tautologias e sobram as coisas absolutamente sem sentido. Eu até vou dar uma demonstração para vocês. Vou dar até agora, antes mesmo de voltar ao Dardo de Scavino. Se você tomar ali o... O Tractatus Lógico-Filosófico, que reflete uma orientação que Wittgenstein adotou no começo da sua vida, e que depois ela acabou mudando um pouco, mas que, de algum modo, o resto ainda continua se baseando naquilo parcialmente, você vai ver logo nas primeiras parnas, que ele organiza o livro como se fosse uma cadeia dedutiva, coloca lá uma série de axiomas e depois começa a deduzir a partir daquilo. Você vê logo nos princípios fundamentais que ele coloca nas duas ou três primeiras parnas, você vê tanta confusão, tanta contradição material, grosseira, que fica difícil entender como é que um sujeito que não fosse esquizofrênico conseguiria seguir aquele raciocínio. Mas, de fato, Wittgenstein não era muito bom da cabeça. E ele diz, muito acertadamente, que esse livro só será apreciado por pessoas que tiveram os mesmos pensamentos antes dele e que gostaram desses pensamentos. Então, quando você vai ver, são pensamentos que jamais poderiam ter ocorrido a uma pessoa razoavelmente sã. E o incrível é que esse livro atrai a atenção, sobretudo, de estudiosos de lógica. E eu fico pensando assim, como é possível que pessoas que têm um treino lógico não percebam assim contradições tão grosseiras como tem logo no começo? E pior, são aquelas contradições que, se você não percebe, elas estão, de certo modo, embutidas na própria cadeia dedutiva que ele está desenvolvendo. Então, essas contradições, elas continuam produzindo consequências de uma maneira mais ou menos inconsciente. Então, você começa a ler a coisa em dois andares. Quer dizer, um andar, num nível, você está acompanhando o raciocínio do Wittgenstein. E no outro nível, consciente ou semiconsciente, estão se acumulando contradições e confusões e confusões e confusões. Então, chega um ponto que você entra numa espécie de paralisia mental. Então, só lhe resta aceitar automaticamente o restante do que Wittgenstein está dizendo. Num dos seus livros posteriores, que ele chama do livro marrom, ele diz que ele estava lendo ali Santo Agostinho e diz que Santo Agostinho aprendeu, Santo Agostinho diz que eu aprendi a falar aprendendo os nomes das coisas. E, então, Wittgenstein observa que, certamente, essas palavras que Agostinho aprendeu no começo da vida eram palavras, sim, como cachorro, casa, água, etc., e não palavras como mas, porque, no entanto, etc., etc. E que, portanto, a linguagem, tal como Agostinho a concebia, era um tipo de linguagem, mas apenas um tipo, e que havia outro. Então, a concepção que Agostinho tinha da linguagem era limitada. Então, lendo isso imediatamente, mas imediatamente, me ocorreu a pergunta. Seria possível aprender a linguagem suprimindo os nomes de coisas e aprendendo somente as palavras que expressam relações entre palavras? Então, você não ensina a criança a falar cachorro, falar mamãe, falar mamadeira, falar bola, mas você ensina ela a falar mas, porque, entretanto, com quanto, né? Então, é claro que não. Agora, pergunto eu, é possível ensinar uma criança somente os nomes de coisas, né? Sem ensinar as palavras que refletem essas relações entre palavras, a resposta é sim. Por quê? Vamos dizer, essas relações entre palavras, elas aparecem sozinhas nas relações entre coisas. Então, se você sabe o que é mesa e você sabe o que é copo, você percebe que o copo está em cima da mesa. Por exemplo, sem você precisar ter a palavra que expressa isto. Porque isso reflete, mas é uma posição no espaço. Do mesmo modo que uma relação sequencial. Então, o bebê caiu e daí o bebê sentiu dor. Ele não sentiu dor antes dele cair. Ele primeiro caiu e daí sentiu dor. Então, esta relação sequencial está dada no próprio estado de coisas, ainda que você não tenha a palavra para expressar isto. Então, é possível aprender linguagem só pelo método mencionado por Santo Agostinho. Mas não é possível saltar o método de Santo Agostinho e ensinar somente as outras palavras. Então, eu me pergunto como é possível um filósofo acreditar que existem duas maneiras de você aprender a linguagem. E não ele perceber que esta segunda maneira já está embutida na primeira e se desenvolve a partir dela naturalmente. De modo que se a criança não tiver as palavras para expressar as relações, ela vai continuar percebendo as relações e ela pode até inventar alguma palavra para designar aquela relação. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu e meu irmão éramos pequenos e a gente via uma banana que vem uma grudada na outra, dentro de uma mesma casca, duas bananas, eu não sei de onde nós tiramos isso, nós chamávamos de bananas inquéns. Quer dizer, é uma relação espacial entre duas bananas que nós, não tendo palavras para expressar aqui, nós inventamos. Agora, o fato de que as bananas estavam grudadas umas nas outras era visível com os olhos da cara. Então, mostrava que entre aquelas duas bananas havia uma relação diferente da que havia entre outras bananas. Outras bananas vinham cada uma numa casca, essas vinham juntas numa casca, então há uma relação espacial diferente. não tendo a palavra para designar, nós inventamos esta palavra. Ou inventamos, alguém nos falou aquilo, eu não sei de onde tiramos aquela porcaria, né? Então, eram bananas inquéns. E nós achávamos aquilo engraçadíssimo, né? A gente ficava muito interessado, né? Sempre procurando bananas inquéns, porque era uma raridade. Então, é claro que muitas das observações do Wittgenstein não são verdadeiramente observações, são expressão da falta de observação. Inclusive, falta de observação da própria linguagem que ele está usando. Eu vou dar aqui algum exemplo próprio para vocês. Assim, que são exemplos do que não se deve fazer. Veja, quando você avança na leitura do Tractatus Lógico-Filosófico, essa coisa vai ficando mais difícil e requer, às vezes, algum conhecimento de matemática. Se você não tem, você tem que pedir para uma pessoa te ajudar. Mas, todo o desenvolvimento posterior é baseado nas premissas que ele coloca logo no começo. Então, o princípio número um é assim. O mundo é tudo aquilo que é o caso. Tal coisa é o caso, tal outra não é o caso. Daí, ele tira uma subprimissa. O mundo é a totalidade dos fatos e não das coisas. Daí, ele coloca uma subconsequência. Quer dizer, qualquer coisa pode ser o caso ou não ser o caso, de modo que tudo mais continue igual. Quer dizer, ele está afirmando, como um dos seus princípios, que qualquer coisa que aconteça, pode não acontecer, pode deixar de acontecer, sem que isso afete no mais mínimo que seja o resto. Eu digo, uai, eu sei que algumas coisas podem acontecer sem afetar o resto. Algumas coisas. Mesmo dentro de certos limites. Mas que todas e quaisquer coisas possam ser ou não ser, de modo que nada mais seja afetado, é de que são as coisas mais arbitrárias que alguém já pensou na vida. Então, a minha pergunta, quando eu li isso a primeira vez, eu me perguntei, mas por que eu tenho que aceitar essa premissa? E depois vou ter que aceitar todas as consequências, e quando eu chegar lá na parna 80, eu terei percebido que entrei num labirinto de cretinices, só que daí eu não vou querer reconhecer que perdi meu precioso tempo, e daí eu vou ter que dizer, não, eu estudei, vi de quem está, eu conheço essa porcaria. Então, eu tive esta mesma experiência com muitos filósofos. Um deles foi Kant. Quer dizer, você tem um trabalho miserável para entender o que o sujeito está falando, e quando você chega no fim, você vê que ele não disse nada, ou pelo menos não disse nada que prestasse. Então, Wittgenstein é exatamente a mesma coisa. Olha aqui. Se eu conheço um objeto, então eu conheço todas as possibilidades da sua ocorrência em fatos atômicos. O fato atômico é um fato considerado isoladamente. Isso é a mesma coisa que dizer que eu não conheço objeto nenhum. Porque quem pode dizer que você conhece todas as possibilidades de ocorrência de um determinado objeto em todos os fatos possíveis e imagináveis? Isso aqui é absolutamente inaceitável. Agora, ele diz que esse livro só será apreciado por quem teve os mesmos pensamentos. Eu nunca tive um pensamento desse, porque eu não sou idiota o suficiente para pensar uma coisa dessa. Ao contrário, eu sei que nós nunca conhecemos um objeto, nunca conhecemos um objeto ao ponto de poder conceber antecipadamente todas as suas possibilidades de ocorrência em todos e quaisquer fatos isolados considerados separadamente. Isso aí é impossível. Isso é o que Aristóteles chamaria o infinito quantitativo em ato. Você imagina, por exemplo, você pega a palavra gato. Você acredita que você conhece um gato. Muito bem. Você sabe todas as possibilidades de uso da palavra gato em todas e quaisquer circunstâncias? Jamais. Então, mais ainda. Então, ele diz, o mundo divide-se em fatos. Eu digo, peraí. Se o mundo divide-se em fatos, então esses fatos são componentes do mundo. Mas em que sentido eles são componentes do mundo se eles são totalmente independentes entre si? Se existem fatos atômicos, fato atômico é um fato considerado apenas em si mesmo, sem qualquer ligação com os outros. Se existem fatos atômicos, como é que eles podem compor um mundo? Eles podem compor uma coleção, mas não um mundo. Não há articulação entre todos os fatos. Ou seja, o indivíduo, para você poder continuar lendo o livro, ele te exige que você aceite com um monte de premissas que na hora não te parecem tão perigosas assim. Mas vai acumulando consequências, acumulando consequências, acumulando consequências, que quando você chega lá para dentro não dá para voltar mais atrás. o mundo é determinado pelos fatos e pelo fato de que estes são todos os fatos. Prestem bem atenção. O que quer dizer a palavra todos os fatos? O que quer dizer a expressão todos os fatos? Se o mundo se compõe de todos os fatos, então não pode acontecer mais nenhum fato. Se você define o mundo como conjunto dos fatos, só pode ser considerado fato aquilo que já aconteceu, evidentemente. mesmo porque ele diz o seguinte... Um momentinho, vamos achar aqui que essa talvez seja a coisa mais terrível que tem neste livro. Uma entidade lógica não pode ser meramente possível. A lógica trata de todas as possibilidades e todas as possibilidades são os seus fatos. Ou seja, aqui fica eliminada a diferença entre um fato meramente possível e um fato real. Se uma coisa não é concebível como mera possibilidade, então veja, o mundo é o conjunto dos fatos. Eu digo, peraí, mas fatos já ocorridos ou meras possibilidades de fatos? Nós sabemos que muitas situações contêm possibilidades contraditórias, que podem ir para cá ou podem ir para lá. Qual das duas que faz par do mundo? O meramente possível não pode ser, porque em lógica não tem, dizem que não existe o meramente possível, só existem os fatos. Então, isso é a mesma coisa que dizer que nada mais pode acontecer. Então, o mundo é um todo fechado constituído de todos os fatos. E não há nada que seja mera possibilidade. Eu falo, bom, é claro, isso aqui já tornou impossível a continuação do raciocínio. Quer dizer, se você continua a ler isso sem você ter questionado essas coisas, e você vai aceitando isso aqui, apenas para ver no que dá, você entrou num labirinto, do qual depois você não vai poder sair. Eu digo, como chamar isto de filosofia? Isto não é filosofia em hipótese alguma. Isto aqui é um jogo absolutamente insensato, pelo qual o indivíduo pretende impor a forma da sua mente a quem seja idiota o suficiente para entrar neste labirinto. Então, isto aqui é realmente o que o Ferglin chamaria de uma operação de magia. O indivíduo está prendendo você dentro de um certo circuito de pensamentos, que não tem a mais mínima razão de ser, mas que uma vez aceito provisoriamente a título de jogo, depois torna difícil você voltar lá para trás. Por quê? Porque a coisa vai se complicando de tal modo e vai lhe dar tanto trabalho para chegar até o fim que aquilo vai se tornar uma estrutura permanente dos seus pensamentos. Então, isto aqui é mera hipnose. Isto não é filosofia de maneira alguma. Então, está certo. Eu vou continuar aqui. Em lógica, nada é acidental. Se uma coisa pode ocorrer num fato atômico, a possibilidade daquele fato atômico tem de poder ser prejulgada na coisa. Isto é a negação da acidentalidade. Isto quer dizer, dado um fato, deve ser possível deduzir todos os acidentes que podem ocorrer a este fato. Isto é uma impossibilidade manifesta. Quer dizer, aí não há mais diferença, vamos dizer, entre propriedade e acidente. Então, por que raciocinar assim? Me dê um motivo para raciocinar assim. Só porque você quer? A resposta é sim. Só porque eu quero que você pense assim para você ser igual a mim. Para você ser tão louco quanto eu. Quando chega mais para adiante, nos seus trabalhos subsequentes, e Fittgenstein vai colocar aquela ideia dos jogos de linguagem, ou seja, existem inúmeros jogos de linguagem, eles são independentes entre si, e não há um jogo de linguagem que possa abranger todos eles, ele está confundindo as possibilidades da linguagem humana com as possibilidades do conhecimento humano. Se tudo o que o ser humano conhece fosse inteiramente expressável em palavras, então talvez isto acontecesse. Porém, não há nem meio motivo para supor que o universo das linguagens conhecidas abranja o mundo todo tal como nós o conhecemos. Mesmo porque para você aprender qualquer linguagem, você já tem que estar num mundo. E você entra num mundo sem você saber falar. se não existisse esse fenômeno chamado existência, não existiria linguagem. Então é fácil você perceber que a linguagem é um aspecto da existência. E sendo um aspecto da existência, ela é somente um aspecto do conhecimento. Quando você pega a obra inteira do Fittgenstein, eu digo, olha, a simples existência de um negócio como programação neolinguística acaba com tudo isto. E a programação neolinguística é um fato constatado. Quer dizer que quando você percebe que toda e qualquer comunicação verbal se apoia numa rede de sinais não verbais, quase ilimitada, então você percebe que dentro do contexto de qualquer conversação, de qualquer contato entre dois seres humanos, você tem um universo inteiro de pressupostos não verbais e dentro disso a linguagem chama a atenção para um pedacinho e outro pedacinho. mas se você retirar o resto, a linguagem não quer dizer mais nada. Está certo? Então, a confusão entre linguagem e mundo que esse pessoal criou, é claro que é psicótica. Quer dizer, o indivíduo cria aquela estrutura verbal toda e a partir daí ele só acredita naquilo. Então, eu até coloquei isso num artigo que deve ser publicado durante a semana pelo Diário do Comércio, se é que já não foi, que eu falo, chama-se a prole jurídica de Wittgenstein. Ali dentro das dimensões do artigo jornal, a gente pode explicar as coisas muito precariamente. Mas eu digo o seguinte, a ideia dos jogos de linguagem estava, de alguma maneira, na teoria da linguagem do Carl Buehler. Carl Buehler distingui então as três funções. A função denominativa, que dá o nome às coisas, como Santo Agostinho dizia. A função expressiva, que é manifestar os nossos estados interiores. E a função apelativa, que é agir sobre o interlocutor. Porém, Carl Buehler reconhecia claramente que essas duas funções dependiam da primeira. Se as coisas não têm nomes, então como é que você vai expressar os seus estados? Quer dizer, se você não sabe nem dizer elefante, como é que você vai expressar o que você sente diante do elefante? Então, se não tem meios de dizer elefante, também não tem jeito de você dizer estou com medo do elefante, eu adoro elefante, coisa assim. E, do mesmo modo, a função apelativa, quer dizer, a ação que você exerce sobre outra pessoa, sobre o seu interlocutor, também depende da referência a determinados objetos. Porque se o interlocutor não sabe do que você está falando, como é que ele vai ser sensível à sua influência. Então, a ideia do Wittgenstein dos jogos de linguagem não é muito diferente da ideia do Carl Buehler das funções da linguagem. Só com duas diferenças. Primeiro, Carl Buehler admitia essas três e outras como variantes dessas três. o Wittgenstein admite uma série infinita de jogos de linguagem e ele abole o predomínio da função denominativa. Ele diz que a função denominativa é apenas uma função entre outras. Para mostrar que ele está errado, basta voltar àquela pergunta. Você pode aprender uma língua aprendendo somente os nomes de coisas, mas você não pode aprender aprendendo só as conjunções e preposições. é evidente as conjunções e preposições elas só adquirem algum sentido em função de relações possíveis entre objetos ou entre pessoas. Está certo? E se não há objetos evidentemente essas relações desaparecem. No momento em que os jogos de linguagem são considerados autônomos e todos igualmente igualmente válidos. Então, isso tem várias consequências e o Dardo Scavino nessa exposição ele tira algumas dessas consequências. Ele só não fica horrorizado com isso porque ele também está um pouco anestesiado. Mas a hora que você percebe as consequências que isso leva você começa a se perguntar qual é a diferença entre o que é filosofia e o que é um mero consequencialismo lógico. Porque toda esta linha de desenvolvimento filosófico que o Dardo Scavino está descrevendo desde Wittgenstein até hoje não passa de um consequencialismo lógico. Se você admitiu a frase a afirmação anterior você vai ter que admitir a seguinte. Tá certo? Então vamos voltar a leitura ali do Dardo Scavino vamos a página eu como sempre vou ler somente as páginas que eu marquei os trechos que eu marquei. nós tínhamos ido até lembra até que parna nós íamos vamos ver se alguém lembra o número da parna Eu lembro que eu tinha mencionado a questão do pensamento débil do Jenny Vattimo eu acho que fomos até parna 44 exatamente então vamos ver dentro deste desenvolvimento tínhamos chegado até ali o Hans-Georg Gadamer com a sua hermenêutica e o Jenny Vattimo que fala do pensamento débil a hermenêutica sobre esse aspecto é uma filosofia da finitude humana o ser humano não pode substrair-se a cultura ao seu mundo histórico então ele diz o sujeito não é portador o Jenny Vattimo diz o sujeito não é portador do a priori kantiano mas sim o herdeiro de uma linguagem histórica infinita que condiciona seu acesso a si mesmo e ao mundo pare um minuto para você assinar se isto é possível quer dizer o indivíduo está dizendo que você vive dentro de uma cultura dentro de um certo horizonte histórico e que você não tem acesso ao mundo mas você tem acesso a esta cultura digo mas como poderia ter acesso a cultura se eu não estivesse fisicamente presente no mundo isso quer dizer que os sinais físicos que eu recebo do mundo não significam nada é tudo filtrado pela cultura por exemplo o bebê cai do colo da sua mãe em que a dor que ele sente depende de uma interpretação cultural absolutamente se por acaso o bebê é privado de comida os efeitos que isso vai ter nele depende de uma interpretação cultural é claro que não então é evidente que nós aparecemos dentro de um mundo que tem uma presença física e nós estamos imediatamente neste mundo dos sinais físicos e só pouco a pouco o aporte cultural pode chegar até nós como um mediador mas um mediador tardio mais ainda um mediador que pode modular algumas das nossas respostas ao mundo físico mas não todas então por exemplo você vai ver que a reação à dor é diferente em várias culturas por exemplo se você perguntar para um dentista que tem uma clientela internacional ele vai dizer que se chegar um russo lá o russo já começa a chorar na hora que se sentar na cadeira e que o japonês começa a reclamar um pouquinho depois de você arrancar o 15º dente mas isso não quer dizer que eles não sintam exatamente a mesma coisa se você medir as reações fisiológicas você vai ver que são as mesmas apenas a reação verbal a verbal e social é diferente mas as duas partem de uma base física que não dependem absolutamente nada do seu aporte cultural este é o primeiro ponto segundo este horizonte temporal da sua cultura é um horizonte de quanto tempo quer dizer você está limitado a cultura do seu tempo de quanto tempo dura a cultura do meu tempo então é fácil você perceber que dentro da mesma cultura o horizonte histórico o horizonte temporal de distintas pessoas é completamente diferente então por exemplo se o indivíduo tem acesso a dados de outras culturas às vezes de outras épocas muito remotas o sujeito vai lá ver as pirâmides do Egito viaja para o Tibete uma coisa assim é claro que o horizonte temporal do sujeito esticou formidavelmente ou você não vai dizer que o indivíduo por exemplo ele viaja para o Tibete mas ele só vê o Tibete através da cultura originária dele eu digo como por exemplo você vai ver aqueles templos do Tibete eles não tem nenhuma presença física quer dizer o indivíduo não vê realmente os templos do Tibete ele só vê o que a cultura originária dele alemã ou britânica lhe ensinou isso que é uma impossibilidade pura e simples quer dizer aí a cultura da qual você proveio pode lhe dar elementos de acentuação diferente dos materiais observados na cultura que você está visitando mas esses tem que ter uma presença física e tem que ter um impacto por si mesmos então por exemplo eu me lembro quando eu fui a Romênia e fui visitar o palácio Brancovan então o palácio eu construí por um príncipe chamado Brancovan três séculos atrás e ele tem a beleza característica daquele período histórico daquela cultura a arquitetura romena sob certo aspecto é bastante original você vê alguns alguns sinais e adornos que só existem na Romênia por exemplo na cultura romena as cobras eram consideradas guardiãs do terreno então frequentemente aparecia adornos de cobra em torno das paredes no alto das paredes você vê tudo isso lá só que depois deram informação você sabe o que era este palácio aqui este palácio que durante o governo xauchisco era usado para abrigar os escritores que eram os puxa-sacos do regime então eles eram convidados a viver num palácio tinha um alto salário servidores etc e viviam ali a tripa fora enquanto os escritores que eram desagradáveis ao regime eram fuzilados ou jogados nas prisões ele deu muito bem essas duas informações a informação visual que eu recebi do próprio edifício e a informação do seu uso histórico elas chegaram para mim totalmente de fora uma chega pela sua mera presença visual e a outra chega através de uma recordação histórica que não é minha mas que eram das pessoas que estavam ali presentes dos romanos como que isto poderia refletir a minha cultura originária são dados totalmente heterogêneos vieram de fora então como é que eu posso dizer que isto reflete a minha cultura originária e que só chego a compreender aquilo através da minha cultura originária não na minha cultura originária não tem nada parecido com aquilo eu vou ter a contrária que adaptar as minhas formas de compreensão àquele fato que me é completamente heterogêneo mas ainda eu já fiz aqui observação se você estuda por exemplo as obras de Santo Tomás e Aquino e você vê o que é a cultura contemporânea dele a sociedade dele e você mede ali qual é o peso que essa cultura contemporânea teve na formação da mentalidade dele e qual é o peso que Aristóteles teve nessa formação você vê que no mínimo dá empate e Aristóteles não fazia parte daquela cultura ao contrário era ele que estava dando a introdução de Aristóteles ali ele buscou aqui numa outra cultura aliás indiretamente através de duas mutações quer dizer uma a passar de Aristóteles para os textos árabes dos textos árabes para o latim e aquilo era uma coisa tão estranha naquele meio que imediatamente 28 teses de Aristóteles foram impugnadas por um concílio então como é que eu posso dizer que a mentalidade de Santo Tomás e Aquino refletia a cultura do seu tempo esta é uma expressão que absolutamente não quer dizer nada porque seu tempo sim tempo é uma duração então a pergunta quanto tempo uma semana quer dizer a minha mentalidade reflete os acontecimentos da última semana os dados culturais recebidos ou recebidos desde que eu nasci agora a partir do momento que eu nasci eu só recebi acontecimentos posteriores ao meu nascimento ou já recebi coisas que vieram de antes e dessas coisas que vieram de antes quantas são autóctones daquela cultura e quantas vieram de outras então essa impressão sua cultura ou o horizonte temporal da sua cultura ela não quer dizer nada ela é um flatus voces quer dizer você não reflete a cultura do seu tempo você reflete toda e qualquer informação que você tenha recebido provenha ela de que cultura seja e provenha ela de que época seja mais ainda é fácil você perceber que entre diferentes pessoas você tem às vezes uma diferente vivência de tempo você encontra pessoas que não são capazes de prever o que vai acontecer dali em 10 minutos e você tem pessoas que estão planejando a vida por 20 ou 30 anos pela frente do mesmo modo você pode ter um recuo maior ou menor isso depende inteiramente de você e não da sua cultura o canal tranquilo então a nossa comunidade do youtube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem e também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais então se inscreva no canal siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente temos pix, vaquinha, apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar tranquilo é isso aí sempre com Deus pátria, família e liberdade por um Brasil melhor valeu e aí Obrigado.